Fala aí pessoal, bora começar mais uma gameplay aqui no canal hoje? Tamo trabalhando aqui no GTA Online, tamo brincando, se divertindo, trabalhando, levando a sério nosso trabalho aqui de detetive particular Tamo aqui na nossa agência, né? É a DLC nova do GTA Online e hoje a gente vai caçar mais um foragido e mais um cara que tá dando trabalho aí pra justiça O que que eu vou fazer primeiro? A gente vai comprar mais uma viatura, a gente vai vir aqui no R-Stock Vamos comprar esse, ó, a gente comprou, no vídeo passado a gente comprou esse aqui, o Dourado Cruiser Infelizmente ela não tá na garagem, eu tô na sessão online, um idiota ali me explodiu, o carro tá no seguro Eu vou comprar esse aqui, ó, compre já, 4 milhões, vamos mandar vir pra cá, ó É, garagem... Ih, será que aqui não cabe a agência? Será que aqui só cabe... Aqui, ó, central de detenção, boa Posicionar veículo Não, mano Acho que não cabe, galera, infelizmente, mano Vamos mandar pro fliperama aqui do lado, tá? O fliperama aqui do lado, depois a gente pega ele lá e a gente vai dar uma tunada nele no próximo vídeo Vídeo de hoje, a gente vai pegar mais uma pessoa aqui, vamos dar uma olhada Como é que tá o computador aqui dos... os pilantrão Vamos dar uma checada aqui agora Hum... Esse cara aqui acho que a gente já prendeu Vamos pegar esse primeiro aqui, 39 Ó, ele já foi pego por tráfico de drogas, minhas fãs dizem que ele ainda está causando pela cidade Ele gosta de passar um tempo no Vanilla Unicórnio Mas as meninas dizem que ele é um bruto Alguém precisa falar sobre o espaço pessoal com ele Aprenderá, ó, vamos lá Tá, vamos lá Nossa missão é lá em Sandy Shores, ó Lá no interior A gente vai na nossa viatura policial, ó Porque na volta A gente usa o furgão pra trazer o preso Se ele é vivo, né? Vamos ver Vamos nesse carro aqui que ele é um pouco mais rápido Vamos deixar ligado aqui Lembrando que a gente tá jogando GTA Online Uma DLC nova que tem Tá muito da hora o game, cara Aqui a gente pode desligar, tá de boa A situação que tá, a viatura Chegamos aqui no interior Loja de tatuagem O cara tá do lado da ADP, não é possível, irmão Quem que tá atirando em mim, mano? O cara tá em modo passivo, cara, é isso? Não é não, cara Eu tô achando que é um player, meu Meu Deus, mano Eu tô achando que é um player, cara Meu senhor, cara Eu também nem sei se é, mano É muito... Acho que não Acho que é a segurança do cara Vamos ver Raquei a rede de câmaras de segurança Vamos na surdina aqui Já fiz barulho demais Como que eu vou entrar aqui, cara? Ah, tem uma porta aqui, ó Rapaz, o cara passou rasgando bala em mim, mano Vamos hackear aqui Beleza? Abra o turismo Acessário ao circuito interno Você raqueou a rede Se encontre Primeiro vamos ver a foto do cara Janete Ó, esse aqui é o nosso alvo Ó, imagem do alvo Tá, ele tá de jaquetão Mas será que é aquele cara ali? Deixa eu ver, peraí Ele tava aqui Eu acho Vamos ver aquele cara ali, ó Pô, aqui tá pedindo pra dar zoom Mas aqui não tem nada Vamos ver pra cá Encontre aqui Eu não tô vendo nada Só se ele estiver dentro da lojinha Ah, ele aqui, ó Ele aqui, achei, ó Achei, achei, achei Encontre É esse cara aqui mesmo Eu achei o cara Tá Não sei onde que ele tá Vamos atrás dele Ele tá aqui na direita Aqui, ó E essa van aqui, mano Que van que é essa aqui, senhores? Pressionei pra comprar arma na van de arsenal Hum, olha isso, mano O cara tá vendendo arma aqui, parceiro Olha, que da hora Esse GTA online tá cada dia melhor, hein, mano Tá, vamos ver chegar isso aí, mano Vamos atrás da nossa missão aqui, por enquanto O cara tá ali, ó Aqui na direita Ele tá bem aqui, ó Ué, mano, os caras estavam aqui, cara Aquela imagem da câmera Aquela imagem da câmera é daqui E agora? Será que eles estão mais pra trás? Vai ali pra direita Ó, é ali, ó Do lado do barco E agora? E agora que deu ruim, mano Vamos ver de novo Encontre Hum... Olha lá, ele tá lá ainda, cara Mas onde que é essa parada, mano? Ah, vamos ver Será que é pra cá? Pra direita? Ou pode ser mais pra trás, né? Não sei, vamos ver Eu acho que é lá pra trás Não tô achando os caras Tem um barco ali na direita Será que é aqui? Não é Cara, mas é pra trás Não é pra cá, não Porque... Tá pegando um morro lá, ó Ó, tem um barquinho aqui Eles estão na caminhonete branca Não é aqui, mano Esses caras estão pra trás Tá, a gente já chegou até aqui Vou dar uma acelerada Vamos olhar aqui, ó É, eles não estão aqui não Eles estão pra trás Vamos lá ver Ó, tem uns barquinhos Só que lá tem um tipo Um pierzinho de madeira, né? Então Vamos ver Vai ser lá pra trás O cara vai tá vendendo a parada É certeza Ó Ele tá na caminhonete branca Ele vai tá pra cá, ó Tá, aqui a gente passou Aqui eles não estão Aqui vai tá pra cá Certeza É o único lugar que agora tem madeira Eu acho Olha, achei a caminhonete Eles estão aqui na esquerda, ó Ó Vai vendo lá O maluco, ó E toda hora ele vai ali E pega um negocinho E volta, tá vendo? Já vamos enquadrar logo Eu não sei quem que é Ah, o cara tá ali, tá Agora eu sei quem que é o alvo Calma Calma Nossa senhora, mano Calma, eu tô vendo algo Hum, eu vou morrer Consegui colocar um colete Mano Isso aqui não vai dar certo Não esse carro Vai explodir, cara Calma Consegui colocar um colete Ah, achei isso Arrombado Peguei Não morreu ainda Meu Deus, mano Aquele lá já era Ah, o cara tá correndo já, mano Olha lá Só falta ele agora Tá correndo, malandro Tá na mão Vai, vai, vai Agora a gente vai demorar um pouquinho Porque a gente vai voltar na van, mano O jogo joga o cara dentro da van Não vai ter como a gente ir na viatura Mas tá na mão Pelo menos pegamos o cara aí Tava vendendo a parada, ó Agora vazar pra cidade Peguei, tá na mão Agora vai ser uma viagem daqui lá aí, ó Já tá vindo os caras, ó Pegar uma metralhadorinha Aqui, essa aqui é boa Vambora agora Vou nem ficar perdendo tempo Porque esses caras vão tentar acelerar ao máximo A nossa van Ela é blindada Em algumas partes, né Vamos acelerar agora Pegar o viaduto aqui Já era, irmão Meter macho Só ficar ligeiro Pra os caras não me alcançar aqui Mas não vai não Eles estão bem longe Ixi Olha a neblina que tá na rodovia Vai vendo Os caras não acham que não vai pegar não Vamos ver Pior que vai, mano Estão me alcançando já Sei que caramba O cara tá de moto Eu acho que tem um maluco de moto Ó, ele tá vindo ali Chutado de moto Ó Nossa, mano Agora deu ruim Não, ele bateu na minha van Ele bateu na minha van Tem mais um psicopata de moto Olha lá Acertei Acertei Vambora Esse maluco aqui, mano Tiozinho que ficou bravo Ah, vai Ai, tá vendo Agora deu bom Agora a gente vai chegar lá na central de detenção de boa Já eliminamos os caras Já era Um jogador online ali, maluco Olha lá Olha lá, olha lá O jogador online atirando em mim o demônio Vai vendo Esse cara é muito rato, mano Meu Deus Nossa Tem um bonde vindo atrás de mim Nossa Olha lá Jogador online tentando me matar na bazuca Olha lá Que demônio, mano Caraca, mano Vocês são online é loucura, cara Cara Cara, os caras tão vindo Ó, mais um aqui, ó Mais um com recompensa aqui, ó Aqui, mais um aqui Olha isso, olha isso Meu Deus, mano Que loucura que é isso, cara E até de opressor, eu acho Ah, nem, cara Vai, tamo chegando Tamo chegando Tamo chegando Vai dar bom Olha a situação da van Que loucura, cara Tamo chegando Tamo chegando Tamo chegando, vai dar bom Olha, olha, olha Olha isso Olha isso Que cara é filho do mamãe, mano Não faz isso não, irmão Porra, irmão O cara vai atrasar O cara vai atrasar meu lado, mano Olha isso, senhor Sessão online Ele vai vindo, vai vindo Olha isso Ele tenta me explodir Cheguei Trouxa, trouxa Cara, sessão online É um inferno, irmão Vai vindo isso, cara Tentar me matar De todos os jeitos Você tá maluco, cara Que que é isso, irmão Que esse cara é demônio, cara Deu bom, senhor Nós conseguimos chegar vivo Eu e o Alvo Tá maluco Mete o dedão no like Nisso aí, cara Tentar me matar